Vê duas, hein, querido? Valeu, campeão! Duas! Onde é que você gosta de passar... Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar? Na tulipa! Onde é que você gosta... Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta... Tá cheio, vou depois. Onde é que você... Amizade! Não... Come aí, sabe mesmo? Come aí, pra Deus falar. Não, 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 come! Agora eu já fiz o meu pedido. Pede a comida, come, depois a gente fala. Amor, não precisa, pede a comida. Foi um momento, o pedido foi um momento. Pede a comida, come, eu tô parada, depois eu pergunto. Só aqui pra você. Não parece, pede o negócio aí, depois a gente fala. Parei, parei, parei. E agora... Tem tulipa! Tem tulipa!